Música Está começando mais uma entrevista do canal TWTV E o nosso entrevistado desta quinta-feira, 16 de maio, é o deputado federal Jair Bolsonaro Que é bem conhecido justamente por dar declarações bastante polêmicas Já é atitulado da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional E da Comissão de Segurança Pública de Combate ao Crime Organizado E é ainda também suplente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias Então, deputado, como é para o senhor conciliar essa questão de ser tão odiado pelos críticos Pela imprensa aqui do país e ao mesmo tempo tão admirado por seus eleitores? Eu sou odiado pelos hipócritas Você pode ver, desde quando o PT chegou no governo, a insegurança pública aumentou Por quê? Ela é calcada numa política de direitos humanos De vagabundos Essa que é a verdade Eu estou em comissão que não dá comissão Só dá dor de cabeça Mas eu acho que estou prestando um bom serviço à sociedade Até porque eu sou um dos poucos, talvez o único Que realmente tem independência dentro desta casa Falo o que bem entendo e voto o que bem entendo E quem achar que eu estou errado Está cheio de deputado aí Para defender menor de idade Para defender liberação da maconha Para defender kit gay Quem sabe ele vai encontrar um apoio Votando nesses Que no meu entender estão muito mais para patifes do que para parlamentares Agora o senhor falou aí em relação à liberação da maconha Então com relação à descriminalização das drogas O senhor é totalmente então Todo grande casamento começa com beijinho Ou viciado em crack, em cocaína Geralmente ele começa com maconha É a porta de entrada E se o maconheiro fizesse mal apenas para ele Tudo bem Mas não Ele faz mal para a sua família E faz mal para a sociedade Que geralmente Muitos ao não poder Sustentar o seu vício com recursos próprios Ele parte para a criminalidade Aí daí entra a sociedade no meio Por isso obviamente eu sou contra a liberação das drogas Com relação à internação compulsória O senhor acha que seria uma saída para os usuários? A minha política é muito fácil Eu recupero qualquer drogado Uma algema Três dias se vagabundo amarrado no meio do mato Nu Por quê? A internação compulsória Eu voto favorável a essa proposta aqui Mas o país tem recurso para tanto viciado? Agora, reparou aqui O garoto honesto, decente, trabalhador Que tem vergonha na cara Que pede bênção para o pai antes de dormir Que acorda cedo, que estuda Não tem nada Agora, o viciado tem tudo Inclusive agora em São Paulo Criaram a bolsa crack Ou seja, cada um Marginal, viciado A sua família vai ganhar R$ 1.350,00 por mês Para tentar recuperá-lo E 99% das pessoas não tem recuperação Então, a vida teria um preço inferior ao gasto pelo Estado Nesse caso? Que gasto? Olha, é muito fácil A quem está por lá de fora Criticar um prefeito, por exemplo Muitas vezes, se o prefeito atender até uma parte de saúde justa Meia dúzia de habitantes do seu município Quebra, acaba com o orçamento da saúde É crítica, é muito fácil Agora, o tratamento de viciado Alguém tem que pagar para aquele viciado ser tratado E o tratamento é caro Ou seja, pegar imposto Quem trabalha, paga IPTU Paga ISS Paga ICMS Para dar boa vida para um vagabundo Que geralmente Ou dificilmente Ele vai ser recuperado O que o governo tem que fazer? Uma política de controle da natalidade E não fazer o que a Dilma Rousseff está fazendo Criando bolsa carinhoso Ou seja, estimulando mulheres Que não tem condições de sustentar a si própria A ter mais filhos Em troca de uma bolsa de R$ 70,00 por mês Para cada filho mais que ela bota no mundo Que não vai ter futuro nenhum O único futuro que vai ter E é muito bom para o governo É a questão de mais um eleitor Apenas mais um eleitor para votar no PT Então a saída seria a prisão desses usuários Olha, você tem que... Por que nas Forças Armadas se tem respeito e hierarquia? Porque tem a prisão disciplinar até 30 dias Eu já fui com o capitão preso por 15 dias Não tem problema nenhum Errei, paguei Tá ok? Agora, se o usuário não tiver pena nenhuma Ele só tem boa vida Ele não pode ser preso Não pode ser detido, exceto E quando mais na frente ele está numa crise Até mesmo de abstinência Ou começa a cometer crimes O Estado vai ampará-lo Com o imposto Pago por aqueles que foram seus filhos Vitimados por esse drogado Então tem que ter algum tipo de punição Olha só, a cadeia é um lugar maravilhoso Democrático Só está lá dentro quem faz muita besteira E eu prefiro a cadeia cheia de vagabundo Do que o cemitério cheio de inocentes Você entendeu o que eu falei? Entendi As pessoas que são geralmente Na verdade que têm uma opinião contrária à sua Elas acreditam que os presos Prender um usuário de droga vai fazer com que ele saia de lá ainda pior Então deixa ele na rua Então vamos soltar quem está lá dentro Tem uma proposta de lei aqui De um deputado Domingos Luta do PT Que dá uma vida de De spa Para quem está preso Inclusive direito à cela única Direito a creme hidratante Shampoo Condicionador Para as mulheres Salão de beleza Para quem tem dinheiro Contratar um médico Particular Cria inclusive o dia do encarcerado Então vamos soltar esse pessoal todo E quem é contra, por exemplo A redução da moedade penal Achando que um garoto de 17 anos sabe Não tem consciência de si próprio Responde da seguinte maneira Alguém já viu um menor De 17, 16, 15 ou 12 anos Cometendo um crime dentro da favela? Não Sabe por quê? Lá tem pena de morte Então ele vem cometer seu crime no asfalto Que está cheio de canalhas Para defendê-los Com política de direitos humanos Por isso a insegurança no nosso país aumenta Desde quando o Figueiredo O último presidente militar Deixou a presença da república Então o senhor acha que Que há uma saída também para isso Seria a redução da maioridade penal Para 16 anos No caso Olha, eu sou a favor a 14 Como logicamente não teria A mínima chance de aprovar Eu bati no 16 A proposta mais antiga é minha 16 anos de idade Até porque Há pouco Antes da Constituição de 1988 Você incorporava no serviço militar Obrigatório Um moleque de 17 anos de idade E ele atirava com fuzil Atirava com pistola De revólver De lança-rojão De obuzeiro 105 milímetros E era responsável pelos seus atos Por que passaram para 18 agora? Para dar uma proteção Imerecida? Eu tenho um filho Que foi eleito Com 17 anos de idade Ou seja Ele tem maturidade Para ser votado E não tem Para ser detido Caso cometa um crime Não é por aí não Eu não tenho que esperar Acontecer uma desgraça Com alguém da minha família Para depois dizer Que sou favorável A redução da maioridade penal Agora sim O senhor até tocou Anteriormente Que as cadeias Hoje aqui no Brasil Elas já estão Super lotadas Reduzindo A maioridade penal Para 16 anos Não ia ainda Olha, eu prefiro As cadeias Como lata de sardinha Cheio de canalho E vagabundo lá dentro Do que um cemitério Cheio de vítimas Desses canalhas É uma questão de opção É o leão e o cordeiro Pode escolher quem você quer E o senhor acha Que o Brasil está preparado Para receber Olha, se você começar A fazer uma campanha Mostrando que é uma cadeia Olha, se você cometer Uma besteira Você vai para esse inferno aqui O alimento vai passar Dez vezes antes De cometer uma besteira Que começa até Com o machão estuprador Virando mocinha Dentro do xadrez O que é muito bom Para provar Do seu próprio veneno Para a gente concluir Aqui o senhor Quer deixar uma mensagem Para os nossos telespectadores Famíliares Como o kit gay Por exemplo Criança a partir de 6 anos de idade Sendo estimulada A ser homossexuais Nas escolas O projeto do PT Aqui também Do então presidente Lula Criminalizando as palmadas Ou seja A segunda vez Que o pai for obrigado A dar uma palmada No bumbum do seu filho Porque ele está andando Com um maconheiro O pai é punido Com a pena de Afastamento do lar São essas políticas Que levam aqui Ao esfacelamento Da sociedade As crises familiares E todos Toram-se presas Mais fáceis Desses que estão no poder Que só tem um objetivo A perpetuação Do poder A qualquer custo E o clima de terror Interessa para esse governo Para ele impor As suas políticas Que melhor Lhe interessam Nesse país Em especial aqui Políticas voltadas Para a demagogia Como o Bolsa Família Você assistiu A primeira parte Da entrevista Exclusiva Com o deputado federal Jair Bolsonaro Não perca Nossa programação Toda quinta-feira Aqui no canal TWTV